Fala galera, ainda estamos internadas aqui no hospital, eu digo internados porque eu tô junto com ela né, então eu tô passando por essa prova junto com a Lalinha Estamos aqui no hospital ainda, ela passou febre essa noite, eu não falei pra vocês o que ela tem né Quem os japonês sabe ainda, hoje ela fez exame de sangue de novo, é tipo um vírus que deixa as pontas dos dedos vermelhas, as pontas do pé vermelhas Eles estão esperando que ela vomite ou que ela tenha diarreia pra ter certeza assim desse vírus sabe, mas por enquanto ela não tá apresentando nada, só febre mesmo Eles não sabem o que ela tem, por isso que a gente tá aqui né, a gente tá num quarto isolado como eu falei pra vocês Deixa eu fechar a janela que tá fazendo muito barulho A gente tá num quarto isolado aqui como eu falei pra vocês Sem ninguém, depois eu mostro pra vocês como que é o quarto compartilhado das outras pessoas Eu acho que é uns 10 mil ienes pra pegar um quarto particular desse aqui no Japão pra quem tem interesse Aí eu vou falando mais pra vocês, mas agora acabou de chegar a comida da Laís Tá sendo difícil fazer ela comer, porque é comida japonesa hein galera, olha Arrozinho, tudo bem, ela come Saladinha, verde assim, difícil fazer ela comer, ela põe na boca e não come de jeito nenhum Batata doce pode ser que ela coma, não sei E ovo com franguinho molhadinho, pode ser que ela coma, mas tem moyashi ali e ela não vai comer Ai tá complicado fazer ela comer, de manhã o japonês também, o café da manhã deles é comida Então faz pouco tempo que ela comeu né, não tá acostumada a comer assim né, direto Então eu vou deixar ela dormir um pouquinho mais ali e daqui a pouco eu acordo ela pra ela comer O papai veio aqui hoje de manhã, ele tá vindo aqui, tá trazendo café da manhã Tá trazendo almoço Eu também posso sair, eu posso pedir pra uma enfermeira ficar aqui enquanto ela dorme agora E ir lá na vendinha, pegar alguma coisa pra mim comer Vamos ver, se eu for fazer isso eu mostro pra vocês, beleza? Ah, tem ali fora também, eu vou lá mostrar pra vocês, deixa eu fechar aqui Ó, o berço fecha, e ele fecha até lá em cima Só que como ela não levanta, eu não vou fechar nem não Eu vou mostrar pra vocês a máquina que compra cartão pra ligar a televisão Só que eu acho que vocês já conhecem a máquina de comida Ó, as comidas vem tudo aí dentro Gente, eu tô com vergonha Lá tem a máquina que compra cartão, esse cartão aqui, ó Ó, se eu tirar o cartão A televisão não funciona Coloca aqui Aí a televisão funciona A televisão e a geladeira Sem esse cartão nem a televisão e nem a geladeira funciona Complicado, né? Mas é isso Conforto, que é conforto que tem que pagar também, né? Pode ir grátis tudo, né? É isso, papai veio aqui hoje e trouxe a fralda pra laís Então vocês irem aí Vamos tentar acordar ela daqui a pouquinho pra ver se ela Se ela come Eu vou comer um pão agora e tomar uma coquinha Meu pão, ó Vem bem com mostarda Pra ver se é bom É bom Meu carro tá aqui embaixo, aqui, ó Ó meu carro lá Embaixo Oi Chegou papai Vai comer papai? A tia trouxe papai Vamos abrir pra ver Vamos abrir pra ver o que que veio dentro Nos potinhos Calma Você tá chorando? Mamãe tá aqui Ou tá chorando? Hum? Não tá chorando? Hum? Hum? Tá quente Tá quente? Faz fofo O que é isso? Carne Carne ou é peixinho? Peixinho não Peixinho não Peixinho não Você mementa? Eu come os dois Come esse primeiro Arroz tem que pôr pertinho, né? Não Come arrozinho Come Mastiga da boca Mastiga Mastiga Não 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 Filha Come com a colher Você é mocinha Olha Veio isso aqui Que eu não sei o que é Tá parecendo nabo Cenoura E vagem Aqui veio pimentão E peixe Acho que é salmão Não sei E aqui veio pepino Com cenoura E ali uma saladinha de frutas E o arrozinho Hum? Que chique, hein, Lala? Hum? Que gostoso, hein, Lala? Hum? Que delícia Hum? Nossa, que delícia Chega aí lá fora Se vai chover Tá com cara que vai chover, hein, Lala? Ele come você Depois a mamãe come Tá comendo Ô, Glória, senhor Ô, Glória Uhul Olha, Lala tá comendo Olha, Lala tá comendo Uhul Já misturando tudo Já vai tudo pra barriga, né, Lala? Tá comendo O que tá melhor? Mamã 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 Você quer que a mamãe faz? Mamã 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 Pessoal, Lala tá bem melhor É... Hoje foi isso que deu pra gravar pra vocês Eu não pude sair lá fora, ó Um beijo pra vocês Bye, bye Até o próximo vídeo Uhul 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 Um beijo, um abraço Fuuu Ui Ui Uhul Que coisa linda, mamãe Eu vou fazer corte com a magia Vou fazer corte com a magia Vou fazer corte com a magia Vou fazer um motoc additionally Com a magia Um motocante Com a magia Amém.